Bom pessoal, agora é hora de almoçar, mas não é aquele almoço assim, é mais um lanchinho. Quando eu viajo e pretendo andar bastante ainda durante o dia, eu não gosto de fazer aquele almoço muito pesado. Aí eu passei no mercado, comprei um brote, um pão, vou mostrar pra vocês. Coisa simples pessoal, basicamente é isso o meu almoço. Um pão, um salmão e uma água. Passei ali no mercado baratinho, menos de 5 euros. Bom, e temos essa paisagem aqui que não é nada mal. O Volkspark Friedrichshain, o mais conhecido como Volkspark, em português, o parque do povo. Ele é o terceiro em tamanho e na época da divisão de Berlim ele ficou pro lado oriental. O parque é do século XIX, mas ao longo do tempo passou por muitas modificações, a principal delas no pós-guerra, porque aqui também foi um local muito danificado. O legal de visitar pela segunda vez uma cidade, é que a visita se torna muito mais tranquila. Se você vem pela primeira vez, tem tanta coisa pra ver, você não vai ficar sentado no parque, contemplando com calma. Berlim é uma cidade que, das principais pra mim, desde a visita que nós fizemos, na primeira vez, ela mudou todo o meu conceito de vida. Essa montanha, é uma montanha artificial, aqui na verdade funcionava um grande bunker. Foram abrigados aproximadamente 50 mil pessoas que se protegeram dos ataques na Segunda Guerra Mundial. Hoje funciona como um depósito. Pessoal, muito bonitinho um casal aqui de senhores, eles chegaram com uma sacola e agora eles estão pendurando nas árvores alimentos para os pássaros, para os animais. Muito legal. Eles já são organizados, bom, são alemães, né? Ele já tem um sistema lá que ele já coloca na árvore, puxa um fio e ele já fica amarradinho. Coisas de alemão que eu não sei explicar, mas é muito eficiente, mais que isso, um belíssimo exemplo de cidadania e cuidado com a sua cidade. Música 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 Música